Salve, salve, família Pumba na área. Tudo bom com vocês, meus queridos? Eu espero que sim. E, rapaziada, o Anime Warriors atualizou de novo. Atualizou de novo. Como vocês sabem, a gente já tem aqui a parte do craft, danjuzinha, pra gente farmar os materiais. A gente tem craftzinho novo. Temos craftzinho novo de tropa. A gente já tinha o Frieza, o LoL e o Madara. Agora a gente tem esse Bergol. Eu não sei quem ele é, a família. Vocês conseguiram identificar quem é a tropinha? Digam nos comentários. E, rapaziada, o grande lance, o grande ponto dessa atualização que teve agora, hoje, pra ser mais preciso, é o Awakening dos personagens 6 estrelas, mano. Eles agora têm uma ultzinha, porém, a gente só consegue estar ativando ela no nível 25 da tropa, família. Aqui, ó. Young It Must Be Level 25. A gente precisa da tropa no nível 25 pra liberar o Awakening dela. Eu já consegui colocar no meu Uraraka e no Broly. Eu tô com esse outro Uraraka aqui evoluindo ele pra fazer a ult dele também, pra ajudar no Infinityzinho. E, sem muita enrolação, manos, vamos aqui para o Infinity testar o Awakening do Broly com vocês, manos, em primeira mão. Só bora. Só bora. Demora um cadinho aqui, mais GG, sem muita enrolação. E, família, lembrando, lembrando não, pontuando, né, gente. O Awakening aqui, nesse game, ele funciona como em muitos jogos. A gente vai farmando dano com o Broly. E, daí, a gente vai enchendo a barra do Awakening. A percentagem dele ali, no caso. A gente vê que já tá em 8%, 11, 13, 17, 20. Já, já, a gente ativa o Awakening dele, pelo visto. Pelo menos, pra ativar, não demora tanto pra aparecer, pelo menos, pra gente conseguir usar. A gente vê que já encheu bastante ali, 35%. Não tá demorando muito. Isso é bom. Isso é bom. Já vai conseguir testar aí, rapidinho. Fazendo a grande gameplay aqui. Não muito concentrada, manos. É mais pra gente roxar rápido aí o daninho. E testar a ult do Broly, mano. Eu fiquei sabendo que tá muito overpower. E eu quero tirar a prova pessoalmente. Já tá quase, ó, o Shukaku ali. Na hora certa, manos. Consegui usar a habilidade na hora certa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, o Shukaku tá quase indo, Jeff. Já foi 90%. Já, já, a gente vai conseguir testar a ult do Broly aí. Pra gente ver se tá de verdade muito overpower ou não. Liberamos a ultzinha dele e vamos nessa, rapido. Vamos nessa. Eu não sei o que que acontece. Vou ficar aqui no meio do mapa. Bugou. E eu não consegui ver direito. Eita, manos. Eu não consegui entender direito o que que acontece. Vamos tentar carregar de novo a ult dele. Vamos tentar de novo. Parece que ele dá uma rajada de Ki enorme, manos. Eu não consegui ver direito a animação. Vamos carregar aqui de novo. Vamos carregar aqui de novo. Mas me pareceu uma rajada de Ki, somente. Mas eu quero tá testando pra ver se é isso mesmo ou não, brother. Vai ter que inclinar esse boss aqui primeiro. Bug, bug. Easy, easy. Já estamos em 94% de novo. Liberamos mais uma vez a ultzinha dele. E agora, gente, eu vou tentar mirar nessa galera que tá correndo atrás de mim aqui. Realmente, tá. Ele dá uma pancada em algumas pessoas. Parece em volta. Explode o Ki dele e usa uma rajada de Ki realmente, manos. Como se fosse um Kamehameha. Eu achei muito bonitinha, manos. Apesar de não ter dado pra ver muito bem. Eu achei muito, muito bonita a animação da ult dele. Eu vou tá testando do Urahara depois. Vou tá evoluindo outros personagens pra tá testando outras ultzinhas aí com vocês, família. Beleza? Rapaziada, quem gostou do vídeo, deixe o like que ajuda muito o canal. Se você não gostou, não tem problema. Se você for novo por aqui, mano, você deve se inscrever no canal e ativar o sininho que você nunca vai perder quando tiver vídeo novo. Até o próximo vídeo ou uma próxima live, família. Falou, valeu e fui. Seus lindos e suas lindas. Seus lindos e suas lindas.